Círculo mágico da bruxa quebra-demanda sorrindo, vamos pedir que ela venha estar conosco limpando esse ambiente, nossa querida Peirópolis, nosso querido Brasil, para que nós possamos viver sem corrupção, para que realmente seja Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos pedir a bruxa quebra-demanda sorrindo, que venha através deste fogo purificador queimar o negativo, trazendo amor e alegria, trazendo purificação para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pedindo para o Júnior lá do Prata e todos os que nos assistem, que estão precisando de muita oração, que o maligno retire em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e que nós possamos reencontrar a alegria de viver, a saúde, o amor e o bem-estar. Que assim seja. Amém.